O seu nome é qual? Gustavo. Quantos anos você tem? Tenho 31. Você tem vício de quê? Cocaína e álcool. Você é viciado há quanto tempo? Desde os 19 anos, há 12 anos. Já tentou largar? Tentei, já não consegui. Não tem jeito. Quando você toma a decisão de largar, o que acontece? Vem à vontade? Vem à vontade, aí bebe, usa, na noite briga, desavença com os outros. Você já perdeu o quê? Perdi já bem materiais, emocionamentos também, perdi relacionamentos, capotei carro já, carro zero, perda total. Você mora onde? Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Saí de lá para vir para o tratamento. Vim dirigindo, não dormi até agora, saí de lá na hora da manhã. Que hora? Na hora da manhã, para estar aqui agora. Vem você e quem? Vem eu e minha esposa. Com licença. Aqui, pastor. Me dê aí a substância que as pessoas entregou para jogar fora. E antes da gente jogar fora, normalmente a gente faz o teste. Você gosta de cachaça? Sente o cheiro. Me diz o que é. Cachaça. Sentindo o cheiro da vontade. Dá vontade de tomar um gole. Dá vontade, sim. Bom, toma um gole que é toda hora, não para. Vamos deixar aqui, para ninguém mexer. As pessoas entregam. E antes da gente jogar fora, a gente faz o teste. Sente o cheiro e me diz o que quer. E sentindo o cheiro. Dá vontade. Eu vou deixar aqui, para ninguém mexer. Nós vamos fazer o tratamento. E daqui a pouco você vai falar como é que você está sentindo. Está bom? Já fico desinquieto. Se for agora para me beber, eu me mando em toda. Saio aqui, não volto mais. Brigo. Fico agressivo, brigo com os outros. Usar cocaína é pior ainda. Você vai descer, vai ficar no meio das pessoas aqui e vai ser tratado. Daqui a pouco você vai falar como é que você está. Está bom? Pode descer lá. Ouça agora o que acontece após três minutos de tratamento. Rapaz, cadê a esposa? Traz a esposa dele aqui também. Vem cá, por cima aqui. Você chama como? Gustavo. Gustavo antes saiu de onde mesmo? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Antes do tratamento, você ficou em que lugar aqui na hora do tratamento? Fiquei naquele canto ali. Aquele lado ali? É. Exatamente. E como você está sentindo depois do tratamento? Estou me sentindo leve, aquela vontade que eu estava de beber. A hora que eu tomei aí, cheirei, desci ali e fiquei desesperado para beber. Agora tenho ansiedade, deu. E agora? Agora estou tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Sente o cheiro, me diz aí o que que é? Vinga, ruim, ruim, ruim. Sentindo o cheiro? Vontade nenhuma. Não tem vontade? Tranquilo. Você olhando aqui não dá fissura? Nada. Sente o cheiro, me diz o que que é? Não tem vontade? Não dá vontade? Vai falando, o que você sente? Podre, coisa podre. Não tem vontade? Nada. Não, olha para mim, isso não te domina mais. Amém. Porque a força do vício foi extraída. Isso já não te domina mais. Se você obedecer, você vai ter uma vida nova. Vem cá, mulher. Feliz? Feliz. Ele falava que não acreditava, que era todo mundo que vinha aqui. Mentira. Você achava isso? Eu achava que pagava, né? Os outros chegavam lá, faziam e chamavam no canto, ó. Toma um dinheiro aí e você fica de boa. Recebeu quanto aqui? Nada. Só cura. Em nome de Jesus. Ele falou assim, eu posso ir lá, mas se ele mentir, eu vou desmascarar ele e vou falar na cara dele que ele é mentiroso. É? Falou. Você veio decidir. Fui e falei, não vou mentir não, depois eu não ia passar vergonha. Passar vergonha fui eu, né? Não, você não passou vergonha não. Você começou uma vida nova. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Deus te abençoe.